O dia 12 de outubro, data em que é comemorado o Dia das Crianças, já passou mas o mês ainda é inteiramente delas e em comemoração à data, a Secretaria de Turismo e Lazer do Acre promove uma programação especial para os menores portadores de deficiência e desta vez, os contemplados para vivenciar um dia de lazer e promoção do turismo no Zoológico de Rio Branco foram os alunos da Escola Estadual Dom Bosco Na Semana da Criança, a gente pegou grupos para poder potencializar levando nos pontos turísticos com essa forma de visualizar o acreano e o visitante de que podemos ter atividades acontecendo no Estado A ação tem como objetivo aproximar a comunidade acreana de suas riquezas naturais e potencialidades turísticas Para estudante de Biologia e Guia Turística do Parque Ambiental Chico Mendes agregar valor aos conhecimentos prévios dos alunos é uma experiência única E é muito gratificante você ver a pessoa ganhando conhecimento o sorriso, as perguntas que cada um faz a curiosidade de conhecer mais sobre o bicho e sobre o parque em si Ao final de mais uma manhã descontraída de lazer e diversão através das trilhas do Parque Ambiental Chico Mendes chegou o momento do café da manhã, um piquenique descontraído ao ar livre mas o que a garotada mais gostou foi de conhecer os bichos O que você mais gostou de fazer aqui até agora? Eu vi jacaré, eu vi macaco, jacaré, elefante, onça Eu tô gostando, eu tô gostando, né? Obrigado, tá? Eu fiz macaco, macaco, a onça, copo, sacaré, torci aluno, passei o tapão E aí E aí E aí E aí E aí